Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, eu me chamo Ozline e aproveita pra se inscrever, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo, combinado? Como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje estou assim de coque, cabelo bagunçado, sem maquiagem, porque eu vim gravar pra vocês uma rotina cabelar só com a marca e a marca escolhida hoje é Dove. Sim gente, eu tava super animada, curiosa, que eu me lembre, eu nunca usei Dove. Então hoje veremos juntas qual que é desses produtos, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês o que vamos usar, gente, ainda tá dentro da sacola, tá bom? Shampoo e condicionador da linha Ultra Cachos de Dove, todos dois, tem 200ml, eu vi que lá tinha maior, a embalagem maior, tá bom? E vem dizendo sistema nutritivo para hidratação e definição dos cachos, tá? E eu acho que é isso, ao longo do vídeo eu vou falando pra vocês, temos aqui também o creme de penteada, mesma linha Ultra Cachos, só que eu não encontrei a máscara dessa mesma linha. Como eu queria gravar uma rotina com todos os produtos da marca, então eu comprei essa máscara aqui, que eu tava super curiosa também, já ouvi falar sobre ela, 80+, fator de nutrição, máscara de um minuto e concentrado regenerador. Tô super curiosa porque, que eu me lembre, eu nunca usei nenhuma máscara assim de um minuto. E ela vem dizendo, para cabelos extremamente danificados ou que passaram por corte químico, ou seja, é uma máscara bem potente, né? Pelo que tem dizendo aqui. Então, a gente vai testar juntas. Como vocês estão vendo aí na notinha, comprei na loja Soneda e no shampoo paguei R$8,50 e no condicionador R$11,90. No creme de pentear, se eu não me engano, foi R$8,50 também, tá? Não foi mais que R$10,00. E a máscara, essa aqui, que é uma máscara de um minuto, eu paguei R$21,99. Então, foi R$22,00, tá bom? Então, é isso. Vou deixar o valor total aí, dessa linha completa, na tela pra vocês. E agora, meus amores, vamos lá lavar esse cabelo. Vou pro tanque, hoje vou lavar o cabelo por lá. Tô gostando de lavar o cabelo no tanque e vocês vão ver tudo aí, tá bom? Tchau, tchau. 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 Então, meus amores, cabelo lavado, hidratado e condicionado. Ó, o cabelo tá bem macio, hein? Começando pelo shampoo, como vocês viram, é um shampoo perolado, tá bom? Não é um shampoo transparente. E essa linha toda, ela promete hidratar o cabelo seco, fortalecer a estrutura do cabelo, facilitar o penteado, dar mais suavidade à superfície da fibra do cabelo, selo as cutículas para reter os nutrientes, tá bom? Então, é uma linha, pelo que a gente entende, nutritiva. E o que eu achei do shampoo? Ele limpa muito bem, faz bastante espuma, como vocês viram, mas eu não senti que ele resseca os fios, tá? Outra coisa, a linha não é liberada, tá bom? Posso falar pra vocês que gostei bastante do shampoo. É o tipo de shampoo que eu gosto, perolado, que limpa, mas não resseca os fios. Eu não senti no primeiro uso que ele é um shampoo que vai ressecar o meu cabelo, tá bom? Apesar de ter sulfato. O condicionador é aquele condicionador que tem consistência de máscara. Ele é mais grossinho. Nossa, eu gostei bastante. Desembaraça bem os fios, dá uma boa desmaiada. Gostei muito do condicionador e do shampoo também. Então, a duplinha aqui tá aprovada. Pra quem usa produtos proibidos, que não só usa liberados, eu acho que vai gostar bastante, tá bom? Então, pelas primeiras impressões, gostei. Agora, vamos pra máscara 80 mais fatores de nutrição. Gente, vamos lá o que eu achei. Um minuto. Eu deixei agindo por cinco minutinhos, vai. Um minuto eu achei muito pouco. E o que eu senti? Quais as minhas primeiras impressões sobre ela? É uma máscara que eu acho que não rende tanto. Quando eu fui aplicando no cabelo, eu sentia que o cabelo tava precisando de mais, sabe? Então, não é aquela máscara que você pega um pouquinho, espalha bem uma mecha boa. Não, você vai precisar um pouco. Você vai precisar usar um pouquinho mais, tá bom? Ela dá uma desmaiada boa nos fios. Eu senti que o cabelo absorve bem. Só que eu não achei ela tão potente assim. Eu esperava que ela fosse mais. Por quê? Ela vem dizendo concentrado regenerador. No primeiro uso, eu não achei tão potente assim. Por quê? Ela é pra cabelos extremamente danificados. O meu não tá danificado. O meu tá saudável. Pode ser por isso? Pode. Mas eu não senti uma máscara... Sabe aquela máscara de tratamento profundo mesmo? Eu não senti. Então, a máscara eu achei ok. Não amei, tá bom? Preciso usar mais. Pode ser que eu vá usando e vá gostando. Entendeu? Aqui é um vídeo de primeiras impressões. Então, pode ser que depois que eu vá usando esses produtos, a minha opinião mude, tá bom? Mas qualquer coisa eu vou compartilhando futuramente aqui no canal com vocês. Mas de primeiras impressões é isso. E agora, vamos finalizar o cabelo com esse creme de pentear aqui. Vem dizendo que é fórmula nova, tá bom? Ultra cacho. Creme para pentear, indicado para cabelos cacheados, tá? Sistema nutritivo para hidratação e definição dos cachos. Já vou falar aqui pra vocês. O creme tem 200ml. É assim como o shampoo e condicionador, se eu não me engano. E eu acho pouco pra um creme de pentear. E agora, vamos ver a consistência, ó. Nossa, ele é grossinho. Eu achei que era um creme mais levinho. Ó. É um creme denso, tá? Ó. Ele é grossinho, não é um creme rarinho. Tem um cheirinho ok. Eu sou péssima pra descrever cheiro. Mas o cheiro não é ruim, não. Então, ó. Vou aplicar aqui no cabelo. Gente, os cachorros hoje estão... Estão que não. É aquele creme que quando você aplica, o cabelo suga. Sabe? Ó. Primeira coisa que eu tô sentindo. Esses cremes assim, que o cabelo suga, assim que você aplica, eu acho um pouquinho diferente. Porque a gente nunca sabe a quantidade ideal de aplicar, né? Na primeira vez que a gente vai finalizar. Não sabe se vai pesar, se não vai. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Já apliquei e o cabelo sugou tudo. Ó. Prontinho, meus amores. Cabelo finalizado. Agora eu vou deixar o cabelo secar naturalmente. Tá bom? E o que eu sinto é que o cabelo tá leve. Sabe? Que o cabelo vai ficar bem leve. Veremos. Tá bom? Então, pra vocês passam super rápido. Agora fiquem aí com o resultado que eu tô super curiosa pra ver esse cabelo seco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Voltei, meus amores Esse foi o resultado Comecei o vídeo de manhã Estou finalizando esse vídeo Já são, acho que umas 5 horas E o cabelo já está 100% seco E esse foi o resultado Olha, gostei Gostei também Quero usar ele sozinho Lavando o cabelo com outra linha Pra mim ver o resultado Porque aqui está o conjunto De todos os produtos que eu usei O resultado final é de todos Não posso dizer que é só no creme de pentear Mas, primeiras impressões Gostei bastante Também não é um creme liberado Gente, o meu cabelo está muito macio Muito, muito levinho Eu não senti que pesou nos fios Meu cabelo não está oleoso Não transfere pra mão em nada Ó, aqui dá pra vocês verem bem O cabelo não está super selado Com aquele cacho selado Quando eu falo selado Ó, deixa eu procurar aqui um Ó, esse aqui está mais Vocês estão vendo que quase está sem frizz Já esse aqui, ó Essa parte aqui como está Vocês estão vendo? Então, alguns cachos Ficaram mais seladinhos E outros, ó Vocês estão vendo aqui? Ó E outros ficaram assim, ó Mais aberto Com frizz Então o cabelo fica assim, ó Mais leve Mais solto Com mais volume Espero que vocês tenham gostado Com certeza vou continuar usando esses produtos Tá bom? Qualquer coisa Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu vou responder vocês Uma pena que a linha não é liberada Seria incrível se fosse Né? Porque tem várias meninas aí Que seguem as técnicas Eu não sigo Nenhuma das técnicas Tá bom? Porque eu gosto de testar produtos diferentes Aqui no canal Mas é isso, meus amores Não esquece de deixar o like Me conta nos comentários Se vocês gostaram Dessa rotina capilar com Dove Se vocês já usaram algum desses produtos Como se comportou no seu cabelo Compartilha tudo aqui nos comentários Tá bom? E a pessoa iniciou o vídeo sem make E vai finalizar o vídeo sem make Eu sei que vocês não ligam, né? Então, gente Obrigado por tudo Amo todas vocês Um beijão Me acompanha lá no Instagram Que por lá eu tô com mais frequência Tá bom? É isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau